O Campeonato Mineiro está quase chegando e enquanto não começa, a Caldense continua a todo vapor com os treinamentos. Afinal, os jogadores querem dar o seu melhor nessa temporada e para isso, haja preparação, principalmente no caso dos goleiros. A gente prioriza mais a parte física, é o alicerce de toda uma preparação e em cima disso nós vamos acrescentando bola. O que significa isso? A bola é o fundamento mais exato no qual o goleiro tem que realmente ter. O porquê? Porque ele vai defendê-la, ele vai evitar que ela entre em seu gol. Então a gente tem feito muito raios de ações, nós temos trabalhado muito na área na qual nós sabemos que ele vai durante uma partida de futebol executar. Para essa temporada, a Caldense contará com quatro muralhas. Uma delas é o William Neguete, de 26 anos, com 1,96 de altura. Mais uma vez, veste a camisa da veterana. Graças a Deus, a quarta temporada, diz isso várias vezes nos meios de comunicações, que eu tenho um carinho enorme pela Caldense, não é diferente. Fico feliz pela confiança, eu sei que se eu não demonstrar isso durante os jogos, isso tudo vai para o água abaixo. Então, a minha meta é continuar trabalhando firme e forte. Eu sei ainda que eu tenho muito a dar para a torcida da Caldense. Além de Neguete, a Caldense tem Simon Casagrande, de 23 anos, com 1,93 de altura, Camilo de Souza Vieira, de 30 anos, com 1,85, e Gustavo Rangel, de 27 anos, com 1,83 de altura. A expectativa é de que em 2017 possam fazer uma campanha melhor do que as outras. Graças a Deus voltei para cá, Deus me deu mais essa oportunidade, e a nossa expectativa é de fazer campanhas melhores do que já foram feitas. Nos últimos dois anos, a Caldense foi bem, esse último ano que eu tive aqui, a campanha foi razoável, para boa. Esse ano, o mínimo, o primeiro objetivo nosso é classificar, depois pensando em semifinal, final, nós pensamos grande sim, e o nosso objetivo é grande aqui. Com esses quatro à disposição do time, o preparador acredita que a Caldense está bem servida de opções para a defesa do gol. A gente escolheu atletas a dedo, dentro do orçamento que nos foi dado, a gente sabe que a transição política não está sendo das melhores, mas isso não compete a nós. Dentro daquilo que nós escolhemos, a gente crê que a gente acertou no perfil, não só dos atletas, como também naquilo que o treinador, que é o nosso professor Tiago Oliveira, tinha em mente, em mãos, junto com o Alex Joaquim, nosso diretor de futebol. E sem falar que a gente tem certeza que a gente vai dar muitas alegrias à torcida da Caldense em 2017. Por que a gente afirma isso? Porque nós estamos comprometidos, e esse elenco na qual nós formamos a dedo se comprometeu com a gente. Se encaixaram bem dentro de uma ideologia, estão se encaixando bem dentro de uma filosofia, e eu tenho certeza que a alegria será exata. Obrigada. 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 Obrigada.